e o que aconteceu no final do primeiro turno já é muito grave, não pelo fato da campanha presidencial ter sido influenciada, mas muitos parlamentares, o novo congresso, uma parte do novo congresso foi eleito com base nessa emissão de mensagens em massa por WhatsApp. Os santinhos foram distribuídos em massa, isso custou dinheiro e o dinheiro não foi declarado. No meu caso, um pouco mais grave, porque além de caixa 2 e compra de cadastro, duas práticas ilegais, você tem a calúnia de informação. Mas mesmo o santinho é ilegal para você fazer santinhos cibernéticos em campanha em massa. Então vai ter um desequilíbrio muito grande daqui para frente se a justiça fizer vistas grossas para o dinheiro de caixa 2 entrando nos cofres dessas empresas de tsunami cibernético, como eu chamei. Fazem essas ondas de emissão de mensagens, uma parte é fake, outra parte não é fake, mas viés à eleição. Eu, na minha opinião, acho que a justiça deveria se debruçar sobre isso, inclusive nessa campanha, porque nós estamos há 10 dias do segundo turno, hoje saiu uma pesquisa data folha que me dá 41, saiu uma pesquisa vox pop que me dá 47. Vamos supor que eu tenha 44 ou 45. Eu estou a 5 pontos de vencer meu adversário. Uma ação ilegal como essa pode impedir uma trajetória de reversão da vantagem dele. E nós estamos fazendo uma campanha de esclarecimento sobre quem ele é, porque as pessoas não o conhecem. E você que é de agência internacional, você sabe que nem sempre a imprensa local ajuda aqui, né? O Jornal Nacional coloca a denúncia na minha boca como se fosse minha denúncia e não no jornal de maior circulação do país. O mínimo de equilíbrio na cobertura tem que ter. falar um jornal, Folha de São Paulo, apurou a ABC e o candidato se indignou. E aí bota a resposta do outro. Agora, eu queria dizer que fui eu que fiz a denúncia quando foi o jornal que fez. Se eu fosse dono da Folha de São Paulo, vai lá. Então, tem dignitos aqui que precisam ser corrigidos. Ok? Então, por isso que eu estou falando. Nós estamos há 10 dias do segundo turno. Se a justiça tomar providências, nós podemos ter um menos desequilíbrio no segundo turno do que o candidato Marcos Sadoc, bem-vindo. Você mais uma vez chamou-se a candidato do debate, agora a pouco nessa palestra. Ele já disse que ele vale estratégia política, apesar de ter tido alta médica. O que a sua campanha pode fazer nesses últimos 10 dias para reverter justamente essa diferença, independente de serem oito ou dois? Olha, era a prática, era a prática dos emissoras abrir o espaço e deixar a cadeira vazia para quem não vai. Então, fica aqui para Bandeirantes, Percor, SBT e Globo essa proposição. Abre o microfone nas regras que vocês decidirem, com as assessorias, e abre o microfone para que for. E quem não for, fica com a cadeira vazia. Vocês já fizeram isso outras vezes. Vocês vão mudar agora uma condição só porque ele está na frente? Para beneficiar? Se vocês tiverem compromisso com a democracia, vocês já abrem o microfone. Eu vou. Eu digo estratégia de campanha, na verdade. A minha também é uma estratégia de campanha, desafiar vocês a fazer o que vocês já fizeram no passado. Abre o microfone. Já que ele disse, se você não vai, abre o microfone para quem está disposto a debater. Obrigada. Vitória, Estadão. Falou-se muito sobre a linha da Petrobras durante a palestra. Inclusive, vocês acusaram o Jair Bolsonaro de ser entrevista da equipe dele, de ter atitudes que seriam entrevistas. Mas, Edmil, durante os anos de 20 anos, casos de corrupção, que a gente tem na Petrobras, teve o caso de Passadina, também da compra de Passadina, e tudo que foram para a história. Como que você faria? O que seria diferente nessa gestão da Petrobras, um governo seu, que não seja entrevista e que reforçasse a subvenaria que vocês tanto falam? O que você faria diferente? Levar os controles internos para dentro das estatais. Porque, de fato, você não tem garantia de que os diretores vão se comportar adequadamente sem os controles internos serem reforçados, como aconteceu nos ministérios. Foi isso que criou uma governança adequada para os ministérios. Mais alguém? Oi, boa tarde. O Jonathan Ferreira, da Rádio Sete Ais. Eu vou responder mais três perguntas. Tá ok. Eu vou aproveitar e só fazer duas em uma só para afirmar o tema. Não, uma só. Desculpa. Não, não. Desculpa. É só para a gente tratar desses dois temas importantes. O primeiro é sobre essa questão do WhatsApp, porque ontem o presidente do PSL, Gustavo Viviano, deu uma coletiva de imprensa e disse que ia processar o senhor por conta das afirmações que o senhor teria feito contra o seu adversário, Bolsonaro, que ele teria se favorecido dessa... O senhor está considerando como um tsunami, né? E, dentro disso, que o senhor desse a sua opinião sobre essa afirmação deles que vai se processar e também sobre a afirmação que o Bolsonaro fez de que ele está com a mão na faixa presidencial, com a vantagem e que, por estratégia dele, ele não vai participar da campanha. Eu reporçando para o colega para o qual vai ser a sua estratégia diante dessa afirmação do Bolsonaro e do Gustavo Bebiano de que vai processar o senhor. Não, quem está respondendo ao processo hoje é ele. Tem que ser noticiado por vocês. Nós já entramos com a ação judicial com vários pedidos, inclusive, de busca e apreensão de computadores, documentos, compromatórios das acusações que a Folha de São Paulo fez. Por que ele não processa a Folha? Isso que ele deveria perguntar para ele. Processa a Folha. Foi atrás da denúncia. E eu sei de outros órgãos de imprensa que estão investigando. Eu acredito que isso não vai parar aqui. Nem o dia da eleição. Essas investigações vão prosseguir. O próprio Ministério Público Eleitoral já disse que vai abrir inquérito para investigar. Agora, infelizmente, é uma justiça analógica para um crime que não é analógico, que é digital. Esse é o problema. E sobre faixa de arrogância própria de políticos inexperientes. Ele cita que o presidente Lula também não foi em debate em 2006. O presidente Lula foi em todos os debates de segundo turno. Todos os debates de segundo turno. Ele foi. Não consigo entender a sua pergunta. porque você pretende que alguém que cometa um crime eleitoral tenha os direitos assegurados se for comprovado o crime? Não, eu estou perguntando para o senhor. Como o senhor acha qual a consequência que isso seria? Eu não sei. Eu tenho que perguntar para o eleitorado dele. Porque tem eleitores e eleitores, né? O eleitor dele não está assinando o mestre de capoeira. Não sei. Tem de tudo. Mais uma? Pode ser, uma última. Ok. Fala lá para o início. A de que eu estou chegando. Boa tarde, candidato. Vitória Alves, de televisão francesa, a MPS. Essa é uma das mais agressivas que a gente vem acompanhando. Eu queria perguntar para o senhor enquanto professor, enquanto cidadão e também enquanto candidato para o ministro. Quais os riscos ao reino do senhor a partir do dia 28 independente do resultado? O PT vai lutar até outro momento para reverter o quadro que nós vemos hoje. Mas quais os riscos para a sociedade brasileira para lidar justamente com o que a gente está vendo aí? Olha, nós não estamos fazendo uma campanha que promove violência. É o contrário. Nós estamos fazendo uma campanha que diz que segurança pública é assunto do Estado e não é assunto privado. Na minha opinião, cortar direitos e armar a população que é a proposta do meu candidato para ajustar as contas públicas como que privatizar a segurança pública porque é uma forma de privatização da segurança pública. Você diz, olha, não tenho dinheiro para contratar policia. A privatização da segurança pública vai gerar mais violência. As pessoas não estão preparadas para se defender. O Estado tem que fazer. Se não está fazendo bem, vamos construir um sistema da segurança pública. Eu, se for presidente da República, vou assumir responsabilidade pela segurança pública. Coisa que não é atribuição do presidente da República, mas eu penso que deva ser diante do caos que está criado no país com mais de 60 mil mortes. Mas não é armando a população e não contratando policiais. porque ele disse que vai manter o teatro de gastos e não vai contratar ninguém. Você não vai contratar policiais, vai armar a população e cortar direitos sociais. Esse caldeirão vai piorar a situação. Nós estamos orientando para isso. E aí, sabe o que acontece? Vira um Estado miliciano, que é a previsão dos especialistas em segurança pública. O Estado brasileiro pode se transformar num Estado milícia. Vários especialistas já apontaram para isso. Mas todo o fim que não está vendo, sabe por que que está acontecendo? Você vai publicar uma diretória. Aqui no Brasil, sabe o que está acontecendo? Todo mundo sabe quem é o Bolsonaro. Todo mundo sabe. Se perguntar para os colegas ou seja, todos sabem. Mas todo mundo acha que ele vai ser tutelado pelos generais, que não vão deixar ele fazer uma notícia. É isso que está acontecendo, por exemplo. Não, a gente tela, a gente cuida dele para ele não voltar. Só que não é assim que funciona quando você dá uma carinha para o presidente e para uma pessoa para as características dele. Não funciona assim. Infelizmente, sobretudo no Brasil, em que as instituições não têm esse poder que pensam que têm. Veja o que está acontecendo com quem deveria estar atuando nas eleições e não está. por medo jornalista ameaçado, ministro do Supremo ameaçado, que não general aliado a Bolsonaro, que não é só ministro de impeachment e prisão. É nessas circunstâncias que nós estamos vivendo. E as pessoas acham que vão tutelar? Não vão tutelar. É um erro. Estão cometendo um erro. A elite brasileira está cometendo um erro. Bem? Obrigado.